Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração no teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incidiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incidiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Amém Amém